Juventus A torcida inteira vai ao delírio e os jogadores voltarem em campo A torcida inteira vai ao delírio e os jogadores voltarem em campo A torcida inteira vai ao delírio e os jogadores voltarem em campo A torcida inteira vai ao delírio e os jogadores voltarem em campo A torcida inteira vai ao delírio e os jogadores voltarem em campo A torcida inteira vai ao delírio e os jogadores voltarem em campo Juventus Olha só, o jogo tá aberto de novo O mais difícil o time fez Gol no adversário Tá pensando bem? O mais complicado vai ser até essa vantagem Será que vai conseguir? Gol pra longe E tirou o perigo dali A torcida inteira vai ao delírio E tirou o perigo A torcida inteira vai ao delírio A torcida não vai ao delírio A torcida inteira vai ao delírio A torcida inteira vai ao da O que é isso? 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 O que é isso?